Olá! Neste vídeo vamos explorar as possibilidades para refinar o resultado de sua pesquisa na BVS. Ao acessarmos o portal de pesquisa, devemos colocar na caixa uma expressão de busca, aquela que fizemos no vídeo anterior, utilizando alguns recursos de pesquisa. Clicamos na lupa. Clique em Ver mais detalhes, para que possamos localizar com maior facilidade as palavras digitadas nessa expressão de busca nos campos Título, Resumo e Assunto dos Documentos desse resultado. As palavras recuperadas nos campos Título e Resumo aparecem sempre no idioma Digitado, mas no campo Descritor de Assunto aparece no idioma da interface, no caso, em português, mesmo que o termo de pesquisa tenha sido digitado em outro idioma. A base Lilacs, de literatura latino-americana, apresenta um grande número de documentos em português e em espanhol. Na base Madeline, a maioria está em inglês. Nesta referência, a palavra Brasil, com Z, aparece no título e no resumo do documento. No resumo, encontramos a palavra Breastfeeding e Brazilian. Nesta outra referência, encontramos a palavra Breastfeeding no título e no resumo, e Brazilian apenas no resumo. Já nesta referência, temos as palavras Aleitamento Materno e Brasil, que aparecem como descritores de assunto. Agora vamos refinar esse resultado. O refinamento pode ser feito por qualquer um dos grupos ou clusters apresentados. Por exemplo, no cluster Base de Dados, se eu filtrar pela base de dados Lilacs, eu terei como resultado 1.665 documentos, e todos os clusters serão reprocessados com base nesse resultado. Então, vamos a um exemplo de filtro. Selecionamos Documentos da base Lilacs, Aleitamento Materno e Estado Nutricional em Assunto Principal. Tipo de estudo, Rastreamento. Em Intervalo de Ano de Publicação, Últimos 10 Anos. Após a seleção, clicamos no botão Filtrar. O resultado apresenta 28 documentos. Na área superior, podemos verificar todos os filtros selecionados e remover algum, caso seja necessário. É preciso lembrar que no resultado dessa pesquisa, foram consideradas as palavras digitadas na caixa de busca, além dos filtros de pesquisa selecionados. Veja também na caixa Detalhe da Pesquisa a expressão de busca completa. Há a possibilidade de pesquisar por campos de busca específicos, mesmo antes de usar os filtros. Até o próximo vídeo!